Atenção Preste bem atenção Você deve dar uma imunidade a um participante e indicar um outro ao paredão, agora Repetindo, imunize um participante com o colar que está na despensa E coloque um outro no paredão, usando a pulseira vermelha Vá até a despensa agora e faça suas escolhas Informe a casa das suas decisões Bicu foi, entendi Conseguiu dormir um pouquinho? Ou não? Sara Se alguma coisa acontecer, tu fica aqui firme, tá? E tem um paredão Que eu vou dar pra alguém que eu penso com meus achismos O próximo aí vai ser a Carol Não, acho que não Acho que não Não, eu vou avisar e a gente vê, tá? Eu vou dar pra Carol Loucura, quem atendeu? Eu Eita Pílula Dessa vez eu vou ficar no sol Muito mais Meu Deus, que loucura Meu Deus, que loucura Meu Deus, que loucura